E eu concordava, e ele me falava, para mim era óbvio o que ele estava falando. O reclame aqui fazia todo sentido. Aquela visão meio de colocar, porque eu olhava assim, é você levar o consumidor no nível da marca. Não é criar um projeto para avacalhar a marca. É chamar e falar, olha, as pessoas estão aqui, são seus clientes. Ele usava uma frase assim, não é o usuário do reclame aqui que está reclamando a sua marca, é o teu cliente. E eu falava, cara, é isso, na verdade você está criando um ponto de alerta para a marca dizer, olha, não está funcionando o seu atendimento. E numa época que você nem tinha expressões como hater, ou como boicote de marcas, nem nada do tipo. Então, de fato, quem estava ali não tinha outra opção, a não ser alguém que foi cliente, lesado, eventualmente, e queria, pô, me ajuda. Mas o reclame aqui desde sempre teve moderação de conteúdo. Ah, tá, para não deixar avacalhar com a marca. Então, sempre que a marca avisou, hoje é bem mais eficiente, na época era por reação, a marca avisava, e aí tinha lá duas, três pessoas lá que olhavam e estabilita a reclamação. Então, no reclame aqui, está lá no termo de uso. Se você não tem relação com a marca, você não pode reclamar. Isso não quer dizer que você não possa reclamar de uma propaganda. Ah, tá. Porque aí propaganda é relação de marca. Se você fez propaganda na internet, todo usuário de internet tem o direito de postar uma reclamação de algo que ele não gosta. Mas desde que tem objeto. Então, é bem assim. E a gente é... Não, não, só de curiosidade, porque assim, nos primórdios, eu entendo que era... O pessoal não conseguia o atendimento correto no saque da empresa, que é por lei. E aí eu reclamei aqui e estava lá para isso. Mas será que com o crescimento da internet, o pessoal não vai primeiro no reclamo aqui antes de ir no saque? Hoje é meio a meio, assim. Metade das pessoas já entram diretamente, principalmente a geração mais jovem, e principalmente aqueles que já usaram o reclamo aqui e resolveram o problema. Porque já teve a experiência positiva de... Porque sabe o que é legal aí? É assim, ó... Eu sou cliente da marca. As pessoas até reclamam, está cheio de piada. O cara me liga 80 vezes por semana para me vender alguma coisa, né? Mas quando eu preciso reclamar, ninguém me atende. Ele nunca tem recurso... Não, nunca tem recurso. Não, atendimento é impossível estruturar. Não, nunca para em pé o custo de operação. Mas para vender, sempre tem recurso. Por quê? Porque as jornadas de compra e a jornada de solução de problema, elas são áreas diferentes na empresa, com budget diferentes. Porque elas também têm história de surgimento diferente. Então, quando você reclama no Reclame Aqui, e a empresa liga, a gente inclusive ensina as empresas isso. Quando você está em crise com o cliente e você telefona para ele, ele se sente cliente de novo. Quando ele fala assim, puxa, os caras me ligaram, enfim. Aí a pessoa fala, ó, eu já pesquisei aqui, o seu problema é assim, 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 errado. Eu não sei como resolver. Eu preciso de 24 horas e eu vou te ligar daqui 24 horas. O cara vai esperar. O consumidor espera. Então, é bem comum você ver no Reclame Aqui, reclamações que começam cheias de palavrões. A gente tem um filtro de palavra, fica assim, editado pelo Reclame Aqui, editado pelo Reclame Aqui. Essa empresa é editada pelo Reclame Aqui. Esse atendente filho do um é editado pelo Reclame Aqui. Cara, é assim, ó, saraivada de palavrão, assim. Escreve muito, né? Cara, quando a pessoa está com raiva... E é igual vem na cabeça, né? Então, assim, não tem vírgula, não tem é, vai, vai. O que sai, entra na mente... O picola, alguma coisa e tal. Anexa um monte de documento, tudo isso faz parte. E aí, às vezes, termina com uma nota 10, um elogio, assim, rasgado. Não é uma nem duas. Pode fazer isso por diversão. Vai lá e procura um palavrão no Reclame Aqui e começa a ler as reclamações. Das marcas que têm bom índice, você vai achar essa reversão instantânea. Tudo, tudo. Praticamente 100%. Porque já aprenderam como reverter, né? Porque também existe um trabalho de você... É tipo arte marcial. Você precisa absorver o golpe. O microempresário tem mais dificuldade. As grandes marcas todas já dominaram esse processo muito dentro das companhias. Não adianta você brigar com o cliente. E não brigar com o cliente não é fazer tudo o que ele quer. Não é uma boa prática também, porque o cara foi no Reclame Aqui e você vai fazer tudo o que ele está pedindo. Não é isso. Sim. Você tem que ter uma estratégia para tratar a crise, se for uma crise. Mas tem gente que pede segunda via de boleto, gente, no Reclame Aqui. Tem reclamação pedindo... Ah, não consigo achar no site onde que emite. Aí o cara atende, manda segunda via de boleto, ganha uma nota 10 lá no Reclame Aqui. Acontece de tudo. Então esse é o cara que começa a usar o Reclame Aqui para tudo. A pessoa começa, principalmente o público mais jovem, e principalmente quem tem problemas que é chato, demora tempo. Então eu vou lá e jogo para a marca fazer para mim.